Estão me perguntando se eu tô bem Como ando as coisas por aqui Sinceramente falo e não responde ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus não quero voltar pra ninguém Há duas coisas que eu só vou muito tarde Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu amo que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu tento conquistar desistir pra poder E nós nos sentimos aqui Mais hoje é sempre o fim Nos chocos escondidos que vivem Podem escutar Mas vai que sabe das feridas que eu tô bem Já buscou são os que eu tô assistindo E ninguém quer ver as matas que você é E pode te perguntar pra poder responder Eu tô bem Porque é bem Um alguém que pode te perguntar Eu tô aqui por favor Quando tudo for pior É ninguém que pode te perguntar É ninguém que pode te perguntar Eu tô aqui por favor Ou alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Eu sei que vai, eu sei que vai 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 Eu sei, eu sei que vai, eu sei que vai 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 Eu sei que vai Eu sei que vai, 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 eu sei que vai